Fala, minha galerinha do Foco Mania! Tudo bem com vocês, meus cinéfonos de plantão? Estamos aqui de volta hoje com mais uma crítica de mais uma nova série da Netflix chamada The Witcher. E conta a história aí do bruxo Gerald, que é interpretado pelo nosso querido Encavil, tá? Que, na minha opinião, cara, tá bem, viu? Se garantiu, eu acho que ele fez o papel legal, resolveu o que precisava. Ele tá muito bem caracterizado. Apesar de não ter visto, lido a obra, o livro original, e não ter jogado os jogos do The Witcher, nunca joguei, só vi algumas gameplays, assim, eu acho que essa série foi, de certa forma, bem apresentada, cara. E conta a história de Gerald, que é um bruxo que vaga entre reinos, matando monstros e aceitando missões, tudo pra ganhar dinheiro e viver a sua vida do seu jeito, isolado, né? E nisso, ele que já tinha um destino meio que prometido a ele, no caso, que ele tem que cuidar de uma princesa de Sintra chamada Ciri, que aparentemente também tem poderes como ele, né? Poderes de bruxos, alguma coisa do tipo. A série começa com a guerra lá em Sintra, o reino sendo tomado por Nilfgaard, né? Que é um reino, vamos dizer assim, considerado vilão em toda a história. Dentro de todos esses momentos que acontecem, a narrativa meio que, eu vou confessar, ela parece que se confunde um pouquinho, vai e volta sem te dar a entender que está acontecendo, tipo, uma explicação de uma coisa que vai acontecer, sabe? Para meio que embasar a situação, eu acredito que isso ficou um pouco confuso. Teve momentos, eu acredito que assim, peraí, peraí, ah, ele está contando isso, ah, ele está falando sobre isso. Agora eu vou dizer, é uma série que eu gostei. Eu acho que o visual, a fotografia está muito boa dessa série. Eu gostei do Henkavill, ele está atuando muito bem, tá? Eu não sei se o Gerald é aquilo exatamente, mas do jeito que ele está agindo, inclusive a caracterização está muito foda, cara, está muito parecido. O roteiro, ele está, de certa forma, bem escrito, ele está fluido, você consegue entender os acontecimentos, apesar de que cada capítulo é uma história, a parte de cada momento que ele está vivendo ali, que vai acontecendo uma coisa ali, outra coisa que é uma missão e tal, mas você vai entendendo alguma coisa, tudo para uma condição final, né? No caso, que é para ele encontrar a princesa Ciri de Sintra. Isso acontece em guerras, e Nilfgaard tenta invadir os outros reinos para tomar e tudo mais, porque ele quer conquistar, quer botar uma nova ordem. Pelo menos foi isso que a série conseguiu me passar. Eu entendo muita gente que provavelmente não tenha gostado da série, eu acho que porque joga os jogos ou porque lê os livros, né? Mas eu acho que o mais importante numa série como essa, eu acho que é tipo assim, se você conseguir passar o mesmo tom, que eu acredito, eu acho que teve um tom muito bom, certo? Para apresentar esse tipo de, tipo, uma adaptação de um livro ou do videogame para a tela de cinema, do jeito que foi apresentado, foi bom, cara. Foi eficiente. Não me decepcionou, inclusive tem momentos na série que são muito bons, cara, sabe? Tem um episódio, no episódio 3, uma luta final e uma transformação final lá, que eu não quero entrar em spoiler, que tipo assim, é muito angustiante, é tipo assim, é forte, sabe? O que acontece. E você fica, caralho, meu irmão, que massa isso. Então eles conseguiram atingir certos pontos na série que foram bem resolvidos. Agora eu quero dar destaque, além do RKV, eu quero dar destaque para a Ciri, né? A atriz que faz a Ciri, que a meninazinha se garantiu, ela está muito bem, tá? Eu diria que ela dá, assim, um show de atuação em frente aos atores mais velhos. Porque ela está bem, ela atuou, assim, conseguiu passar uma boa personagem, né? E também um destaque para a Yennefer, né? Que é a maga lá, a bicha que é bonita, ela quis ficar bonita, porque ela era corcunda e feia, né? Aí ele se transformou na maga da beleza, da sedução e tal. Mas mesmo assim, cara, ela é fantástica e ela é poderosa pra caralho. Aí você percebe assim, caralho, essa bicha aí, tipo assim, ela não é só isso. Ela consegue ainda, ela consegue se transformar na série ainda e se mostrar muito além da capacidade que ela tem. Então eu acho que esses caminhos que foram tomados, tanto para o personagem do Gerard, para a Yennefer e da Ciri, que para mim são os três, vamos dizer assim, o Gerard é o protagonista e a Yennefer e a Ciri são as coadjuvantes principais de toda a história junto com ele, né? Eu diria que eles conseguiram aprofundar esses três personagens, eles conseguiram que você se interessasse pela história. Eu fiquei curioso quando acabou o último episódio pra dizer assim, E aí? Aconteceu o quê? Vai fazer o quê? Se tiver alguma coisa a mais pra eu falar sobre a série que não me agradou muito, além da confusão da narrativa, de mostrar um flashback ao mesmo tempo, não embasar que é um flashback, sei lá, deveria ter tido um pouco mais de ação, tá? As cenas de ação são muito boas. Tem cenas de luta bacanas, só que elas são curtas. É pra ser história e ao mesmo tempo ação, né? Que eu acredito que o jogo, ele é, tem esse ritmo também. Agora fala, conversa, aquela coisa toda. Mas eu queria um pouco mais de ação nessa série. Eu fiquei sentindo falta disso. Mas não me decepcionou, porque eu acho que é um gosto pessoal. Uma série como essa pra mim era pra ter mais ação, apesar dela ser, de certa forma, até gore. Tem momentos assim, carnificina, é sangue, é membro dissepado, é corpo despedaçado. Não só de monstro, de ser humano também, tá? Mas me agradou bastante o visual, a fotografia, as atuações, tá? Parabéns, Netflix, por fazer uma série que realmente ficou bem apresentada, apesar de ser baseado em videogame, em livro. E eu acho que foi uma boa adaptação, certo? E por isso, eu diria que The Witcher é porreco. E por isso, eu diria que The Witcher é porreco. E por isso, eu diria que The Witcher é porreco.